Eu tô dançando a Glock balançando Na minha sida a skunk de galo Segue a doutrina da tropa do mano Ando sozinho, mas não ando com o otário No meu copo, bucanas eu derramo Eu nunca erro, é tudo aprendizado Desaprendi a palavra, eu te amo Na fase ruim ele pulou do bar A Glock de lupa personalizada Até minhas armas tá na moda Não confio nem na minha própria sombra Vários do lado, mas tô sendo contra Fuzil do free fire sem ponto a laranja De range preto eu tô fazendo a ronda Tenho um Rolex e eu nem se vi a hora Foda-se o amor, só a grana me importa Eu tenho pateque, eu nem se vi a hora Eu nem se vi a hora Só a grana me importa, eu se vi a hora Eu nem se vi a hora E essas vadias pra fazer homenagem Quando minha vista passando de nave Meu Deus de cordão tem vários quilates Sabe meu jogo é tão sujo Faltida te julga, me chama pra paz Quero que esses playbook não te satisfaz Sabe, sabe que os...